Boa tarde, eu sou a Catarina, esta é a Inês e vamos fazer um tutorial sobre batons. Sobre a marca Artistry, que é a marca que nós usamos. E vamos começar por escolher o tom ideal para a Inês, para o tipo de pele da Inês. Inês tem uma pele clara, ficam-lhe bem os tons nude, os tons vermelhos também ficam bem, que se usam muito. E é esses que vamos experimentar hoje. Eu apliquei uma base, que é a Inês e Setente da Artistry, que tem um efeito lifting. E agora vamos passar aos lábios. Primeiro vou fazer o contorno do lábio. É muito importante fazer o contorno do lábio com o lápis. Porquê? Porque vai evitar, ou seja, vai fazer com que o baton dure mais tempo e vai evitar com que o baton se acumule nas bobinhas que às vezes temos à volta dos lábios. No caso de Inês, como é Inês tem os lábios finos, eu vou fazer o contorno um pouco por fora, para dar a sensação de aumento. Vou apoiar o dedo no cacho, para ter uma maior firmeza. E vou fazer um contorno com o lápis. É muito importante que o lápis seja da cor do baton que vamos usar, ou então da cor dos lábios. Neste caso é da cor dos lábios e da cor do baton que vamos usar. E equilibrar o lado de cima com o tamanho do lado de baixo. Este passo é muito importante. E muitas vezes inteligenteado. O lábio está delineado. E agora o primeiro passo a fazer. É usar o baton de tratamento da Artistry, que é um baton hidratante. E agora no inverno é muito importante usar, porque os lábios ficam ressequidos. As pessoas têm a ideia de que no verão os lábios ficam mais secos, mas no inverno também ficam muito secos por causa das temperaturas baixas e do frio. As pessoas têm a ideia de que no verão os lábios ficam mais secos. As pessoas têm a ideia de que no verão os lábios ficam mais secos. que é o Delicate, do 101 da Artistry. É um baton muito cremoso, que ao mesmo tempo que dá a cor hidrata. E vou clicar, vou preencher o lábio e esbater muito bem o contorno do lábio, do lápis. Sempre por cima do lábio, para não se ver quaisquer riscos. Tente ter o traço mais fino possível e coloque uma camada generosa de baton. E pronto. O primeiro baton, que é o Delicate, do 101 da Artistry, está posto. Estas são incostas de plantas ficam diferentes. Estas são incostas de plantas. Estas são incostas com a apenas uma camada direita.